Na retoma pós-Covid, vens a alterar os teus hábitos de viagem? A minha opinião, minha de João Cruz, não de profissional do turismo, é que o turismo em contacto com a natureza vai se desenvolver, ou seja, tudo o que seja de massas vai baixar significativamente. Presumo que, por exemplo, o turismo, não o campismo em si, porque obriga a haver toda a existência de parques de campismo, isso tudo, mas o turismo de natureza, o turismo mais selvagem, as autocaravanas, penso que vai haver um boom grande na exploração do turismo de autocaravanas, porque é um meio de transporte que permite a pessoa escolher o destino de ponto que é, se marcou uma semana e está a chover no norte, vem para o sul, se não se pode ir para a praia do Algarve, vai para as praias do Alentejo, ou vai para umas praias fluviais no interior de Portugal, ou vai descobrir qualquer sítio onde possa ficar com a autocaravana aqui em Portugal, ou às vezes, inclusive, possa ser fora das nossas fronteiras, mas é o que vai permitir mais flexibilidade. E o concorrente vai querer, neste momento, este verão, 2020, vai ser a flexibilidade, acima de tudo, e não haver nenhum compromisso, ou seja, sem ter que ter nenhum compromisso e dizer assim, agora tens de pagar, só porque tendo a hipótese de pagar mais em cima da hora, sabendo se tem emprego, se vai ter férias, se os filhos não estão na escola. Fazendo um checklist a todas essas informações, essas perguntas, é essa a possibilidade que vai permitir ter essa abertura. E tu, viajante, achas que o autocaravanismo se vai impor como prática ainda mais comum? Quer conhecer a tua opinião. Por isso, não seja escalão e escreva aí por baixo.